Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Planeta Sérgio. Hoje vamos falar das previsões para a próxima semana. Se está a chegar, não saia do seu lugar. Este vídeo não é em direto, podia ser em direto se eu estivesse no Brasil, onde a temperatura é outra, mas não, estou em Portugal. Portanto, bem-vindos ao Planeta Sérgio. Olá, muito boa noite a todos, boa tarde, bom dia, dependendo da hora a que estiver a ver este vídeo, não é? O meu nome é Sérgio, este é o Planeta Sérgio, tenho uma página aqui no Facebook com o mesmo nome e hoje vou trazer as previsões para a próxima semana. Vamos começar pelo signo de carneiro. Para o signo de carneiro, a carta que saiu foi a carta do sonhador ou a carta do louco. É uma carta que vem dizer que esta é uma semana de começar de novo, de fazer as coisas com mais fé, de seguir os seus sonhos. Podem aparecer aqui oportunidades inesperadas, portanto, não tenham medo de aceitar, novos desafios. Para o signo de touro, para o signo de touro saiu a carta da rainha de água, ou seja, a rainha de copas, que é aquela mulher que tem uma capacidade empática. Portanto, é um signo que vai esta semana estar rodeado de relacionamentos que se podem desenvolver para outro nível. Se forem solteiros, a coisa pode melhorar. Se forem casados, o romance vai estar no ar esta semana. Para o signo de gêmeos. O signo de gêmeos esta semana tem a carta número 7, a carta do carro. Não, não é o seu carro que vai para arranjar, mas é a sua vida que vai começar a andar para a frente. Se até agora esteve parada, se até agora esteve parada, as coisas vão começar a melhorar. A vida vai começar a, eu diria que, a ser mais desafiante. Como o signo de gêmeos tanto gosta. Finalmente vai começar a poder falar fora de casa e fora das tecnologias. Logo a seguir a gêmeos temos o signo do caranguejinho, o caranguejinho romântico. Tem a carta predominante do valete de água, ou seja, o valete de copas. O valete de copas fala aqui da entrada de alguém na vossa vida. Pode ser uma pessoa com uma intuição mais, digamos, aflorada, uma sensibilidade mais à flor da pele. Portanto, estejam atentos aos pormenores, porque é nos pormenores que reside a sabedoria. Aqui é uma semana que também fala de novos relacionamentos, novas pessoas a entrar na vossa vida. Vamos agora passar para o signo de leão. O signo de leão tem aqui uma semana pautada pela carta do 3 de terra, o 3 de ouros. É uma carta que fala de dar, de receber, mas acima de tudo de criatividade e de aprender. É uma carta que fala de um reconhecimento de um grande trabalho em equipa e também de feitos e de coisas que podem agora chegar. Se estão à espera de receber dinheiro, esta é uma semana onde talvez as coisas vão finalmente chegar para o vosso lado. Para o signo que venho a seguir, leão, que é o signo de virgem, saiu aqui a carta do 10 de espadas. Bem, esta carta do 10 de espadas fala aqui de bater no fundo do poço, não é? Quando nós batemos no fundo do poço já não há mais nada a fazer a não ser sair dele e subir cá para cima. A carta fala do final de uma situação difícil, finalmente há aqui uma libertação, uma libertação a nível mental. Aceite a mudança e espere que as coisas melhorem a partir de agora. A partir de agora, finalmente há a possibilidade das coisas melhorarem para vocês do signo de virgem. Não fiquem com pensamentos demasiado presos. Logo a seguir temos o signo de balança e para o signo de balança saiu a carta da sacerdotisa. Eles balançam mas não param, portanto escutem a vossa intuição, tenham paciência. Esta é uma semana para vocês estarem mais ligados à parte espiritual, para pensar cuidadosamente naquilo que dizem e para não fazerem coisas antes de pensar, ou seja, pensem e depois é que tomem as ações necessárias. Logo a seguir o mais temido signo do zodíaco, o signo de escorpião, saiu aqui a carta do as de copas. Uma nova oportunidade pode chegar agora à vida dos escorpiões, uma nova oportunidade a nível lambroso, uma nova oportunidade que pode chegar também de outras pessoas, a paixão vai chegar à vossa vida, crescimento espiritual, portanto o as de copas é sempre uma paixão, quanto mais não seja pela vida. O signo de escorpião tem uma boa semana. Esta carta também fala de uma nova casa. Para o signo de sagitário. O sagitário saiu a carta número 9, que é precisamente o número associado ao signo de sagitário. 9 é o número da fé, é a carta do irmita. Esta carta vem dizer que é a altura de vocês passarem algum tempo sozinhos a meditar e pensarem o que é que realmente vocês querem da vida, porque esta carta fala de autodescoberta. Também é uma altura para vocês pensarem como é que é estar sozinhos. Vocês não se dão muito bem sozinhos, se calhar é a altura de perceberem que nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Como é que é estar sozinhos? É a pergunta que fica para o signo de sagitário. Vamos agora para o signo de capricórnio. E o signo de capricórnio parece que esta semana vai começar a curar as suas feridas. Saiu a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta que fala de momentos felizes, fala de que é uma altura para fazer planos a longo prazo e que diz que há coisas positivas e otimistas na vossa vida. Portanto, não tenham medo de seguir em frente, vocês estão no caminho certo. Tenham coragem e tenham fé. E logo a seguir o signo de capricórnio e quase, quase a terminar este vídeo, signo de aquário. O aquário esta semana tem a carta do 5 de água ou o 5 de copas, que é a mesma coisa. E esta carta diz que as coisas não vão correr como esperado. Esta semana podem receber aqui algumas notícias que não são, obviamente, notícias que vocês estão à espera, não é? Se calhar uma conta assim que vai deixar triste, uma conta da luz ou alguma coisa assim mais... Mas nada de especial. Portanto, também não fiquem a pensar muito nisto. Há sempre aqui alguns... O aquário gosta de controlar as emoções, gosta de estar sempre no controle. Portanto, às vezes também é bom perder o controle das coisas porque o controle é uma ilusão. Não existe. Portanto, não chorem sobre o leite derramado. Se aparecer alguma coisa que não corre tão bem, sigam em frente porque para a frente é que é caminho. Para o signo de peixe. Para o signo de peixe cheio, a carta do equilíbrio, que é a carta também que vem aqui falar de uma necessidade que vocês têm de equilíbrio. É a carta da temperança. Vem dizer que vocês têm que ter cooperação, compromisso. Esta é uma semana pautada por uma necessidade de vocês estarem com os pés bem assentos na terra, a cabeça na lua e as duas mãos prontas para trabalhar. Não tenham medo de fazer as coisas que vocês gostam. Pronto, estas foram as provisões aqui em especial para o Facebook, para vocês. Espero que me acompanhem na minha página Planeta Sérgio. Em breve estarão disponíveis na minha página de YouTube e Instagram as previsões de Maio. Portanto, já sabem, se quiserem fazer comigo o vosso mapa astral ou uma consulta tarô, passem pela minha página. Eu estarei lá à vossa espera. E não percam para a semana, na quinta-feira, na emissão da RFM, mais um episódio do meu programa na antena da área RFM, Planeta Sérgio. À sexta-feira também estou aqui. Portanto, não percam porque eu também não. da área RFM, Planeta Sérgio. À sexta-feira também estou aqui. Portanto, não percam.